olá galera que acompanha o nosso canal aí música ou xp hoje eu vou trazer pra vocês é um vídeo onde eu mostro como baixar músicas é do smooly de um modo mais simples mais fácil então inicialmente vocês vão abrir o navegador de vocês aí vocês digitem a smooly né para abrir o site do smooly aqui provavelmente vai estar escrito login então vocês têm que logar com a senha com e-mail com a senha de vocês do smooly para ter acesso às opções então vocês vão clicar com o botão esquerdo em cima do nome de vocês ou clicar em profile e todas as gravações que vocês fazem no aplicativo vai aparecer em recordings aí você tem que escolher uma das gravações no meu caso aqui escolhi uma gravação que é só áudio se for ao de vídeo também funciona não tem problema aí você clica com o botão direito do mouse em cima do nome do vídeo que você quer e seleciona a opção copiar o endereço do link e aí você vai pesquisa uma outra aba do navegador smooly e aí vocês clica em download e aí o link vai ser copiado para barrinha aí vocês clicam em download o site carregar o arquivo de vocês no meu caso o arquivo que eu escolhi só era áudio e aí no caso já tem já me habilita a opção aqui de baixar o áudio a pasta de áudio o arquivo de áudio e se fosse um vídeo seria que é mp4 vídeo faib é mesmo na opção de vídeo você tem a opção de baixar tanto somente o áudio do vídeo ou o vídeo completo aqui em mp4 vídeo faib aí apareceria aqui no caso essa opção aqui também que se fosse vídeo aí no caso é só clicar em download áudio faib ele vai começar opa fechar aqui o copado ele vai começar a baixar o vídeo o que eu escolhi o único ponto negativo pessoal é são esses pop ups ficam aparecendo mas essa foi uma a forma mais simples mais fácil de baixar vídeos do smooly que eu encontrei eu já precisei em diversos outros vídeos eu vi que o processo é bem bem complicadinho é chatinho de fazer então espero que eu tenha ajudado vocês vocês tenham curtido é deixe um like aí no comentário é deixe em likes é deixe em comentários né divulguem compartilhem o vídeo pessoal para que eu possa ajudar vocês para que vocês possam me ajudar também para que juntos a gente faça um canal crescer beleza um forte abraço aí para todos e até o nosso próximo vídeo